Agora nós vamos falar sobre alinhamento vertical e texto centralizado. Então isso aqui é um spoiler, é um preview do que eu quero como resultado final. E para isso eu estou usando como referência mais um artigo do Maljor, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, que é centralizando com CSS um guia completo. Aqui no CodePen, reparem que eu tenho um texto escrito em emet, onde o primeiro grupo eu tenho o div, a classe 1, sinal de maior, div 2. Depois o segundo grupo com div 3 e dentro dele div 4 com o texto centralizado. Então quando eu aperto Tab eu tenho uma div dentro da outra e depois a div 3 e a div 4 dentro dela também. E aqui, por enquanto, a gente ainda não vai conseguir ver nada nele. Vou deixar ele aqui, pequenininho aqui. E vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Classe 1, border, width 100, largura 300. Ou melhor, largura 100, altura 300. E uma posição relativa. Aí na classe 2, que está dentro da 1, eu vou fazer uma borda. Background color, light green. É isso mesmo, light green. Width 70, height 200. Pronto, é isso daqui. Daí eu faço o seguinte. Coloco position absolute. E coloco top 50%, era para ser assim, né? Top 50%, marg top, menos 100 pixels, que é metade da altura. Altura, left, igual a 50%. E marg left, menos 35%. Pronto. Agora ele ficou centralizado tanto na altura, na direção vertical, quanto na horizontal. Agora a classe 3, border 1, width 300, light 120, position relativa. 4, border, line height, que é assim que você define a altura para um texto. A altura vai ser 110 pixels, que é a mesma altura do... Na verdade aqui é 120, né? Mas aqui eu vou deixar 110. Vocês vão perceber o porquê. Porque eu ainda vou colocar uma margem de 5. Ele já está praticamente centralizado. Ainda vou colocar um test align center. Pronto. Aqui eu vou deixar como um dashed. Então é assim que você deixa... Eu ainda posso colocar aqui, ó. Cadê? Na 3 não pegou margem de top? Margem top de 10. Pronto. Então é assim que você deixa alinhado, tanto na vertical, quanto na horizontal e o seu texto. Beleza? Então valeu e até a próxima.